A... também tem a... a libélula. Olhe para o ramo acima e você verá uma libélula. O seu corpo é de massa de torta. As asas de folhas de azevinho e a cabeça é uma passa queimando no conhaque. Do que se alimenta? Manjar em torta de carne e faz seu ninho na caixinha de Natal. E tem a borboleta. Rastejando seus pés, poderá ver um pão borboleta. Suas asas são finas fatias de pão com manteiga. O corpo é a crosta e a cabeça é um cubo de açúcar. E do que se alimenta? Chá fraco com creme. E se não encontrar chá, o que acontece? Nesse caso, morre de fome. Deve acontecer com frequência. Mas sempre acontece. Eu imagino que não queira perder o seu nome. É claro que não. Mas eu não sei, olha... Imagine como seria conveniente se voltasse para casa sem nome. Por exemplo, se a governanta fosse lhe chamar para fazer a lição, ela diria... Venha cá! Sim. Ela seria obrigada a parar por não haver um nome para chamar. E é claro, você não teria que ir. Mas isso jamais aconteceria. Uma governanta não me dispensaria da lição por isso. E se ela dissesse você aí e nada além disso? Afinal, você estaria aqui. Foi uma piada. Eu queria que você a tivesse feito. Que eu tivesse feito foi muito sem graça. Não faça piadas se isso deixa você triste. Hum...